No Vale Corredor Todo recalcado eu conheço só de olhar Está amarrado se tentar me atrasar Olho grande e olha, fica cego e não vê nada Deus é meu escudo, a minha vida tá blindada Contra o mal olhado, ele é minha fortaleza Envia mandado, tu já vem com uma certeza E com fé o fé, com fé o será ferido Mas você prefere ter eu como inimigo Vai, tenta a sorte curto, seu azar é certo Deus é meu suporte, comigo o papel é reto Não fujo da luta, jamais fugirei da guerra Deus não me fez fruta, fez um homem aqui na terra A luta em sua luz, respeite a de quem brilhou Carrega a sua luz, o amor pela dor E todo guerreiro tem que andar sempre ligado Em pele de cordeiro, camuflado, vem o diabo Vai, pode tentar, não esquece não Meu coração blindado, Deus é minha proteção Vai, pode tentar, mas vai travar o gatilho Ninguém pode apagar, quem já nasceu com brilho Vai, pode tentar, mas não esquece não Meu coração blindado, Deus é minha proteção Vai, pode tentar, mas vai travar o gatilho Ninguém pode apagar, quem já nasceu com brilho Ninguém pode apagar, quem já nasceu com brilho O Júnior Muito bonito, seu Júnior Não, senhor Vendo pornografia de novo, né? Não, não, tava aqui tentando fazer o negócio aqui O senhor já não ouviu que eu mandei parar de mexer na internet Durante o expediente do trabalho Mas já terminei o serviço aqui, já, senhor Pelo amor de Deus, já O senhor não conhece a hierarquia da empresa, seu Júnior? Conheço sim, senhor Pois bem Em nossa empresa, costumamos dar duas oportunidades aos nossos funcionários Pelo amor de Deus, senhor Pelos erros que cometem E o senhor cometeu a terceira entração, seu Júnior Não, não, pelo amor de Deus, senhor Tava terminando aqui o serviço Portanto, seu Júnior O senhor passa na administração no final do expediente O senhor está demitido Vai, tenta a sorte porque o seu azar é certo Deus é meu suporte e comigo o papo é reto Não fujo da luta, jamais fugirei da guerra Deus não me fez fruta, fez um homem aqui na terra A unta em sua luz, respeite a de quem brilhou Carrega a sua cruz, o amor pela dor E todo guerreiro tem que andar sem brigado E pele de cordeiro, camuflado, vem o diabo Vai, pode tentar, mas não esquece não Meu coração blindado, Deus é minha proteção Vai, pode tentar, mas vai travar o gatilho Ninguém pode apagar, que já nasceu com brilho Vai, pode tentar, mas não esquece não Meu coração blindado, Deus é minha proteção Vai, pode tentar, mas vai travar o gatilho Ninguém pode apagar, quem já nasceu com brilho Ninguém pode apagar, quem já nasceu com brilho Pra que tanta inveja? Vem que minha mãe dizia Tudo bate e volta, mal Invejei o cara Perdi a mulher Agora, sem emprego O que eu vou fazer? Todo recalcado eu conheço só de olhar Está amarrado se tentar me atrasar Olho grande, olha, fica cego e não vê nada Deus é meu escudo, a minha vida tá blindada Contra o mal olhado, ele é minha fortaleza Envia mandado, tu já vem com uma certeza E com fé o fé, com fé o será ferido Mas você prefere ter eu como inimigo Vai, tenta a sorte e curta, o teu azar é certo Deus é meu suporte, comigo o papel reto Não fujo da luta Não fujo da luta, jamais fugirei da guerra Deus não me fez fruta, fez um homem aqui na terra A luta é sua luz, respeite a de quem brilhou